Vamos lá, ministro, como é que o Brasil está vendo essa situação da Líbia? Existe uma... parece que os rebeldes conseguiram invadir a casa de Kadhafi, o bunker dele. Como é que o Brasil está vendo essa situação? Ministro, perdão, existe uma ameaça de retaliação às empresas brasileiras que atuam lá. O governo já está, de alguma forma, tentando administrar uma futura crise? Obrigada. Bom, a primeira pergunta. Estamos, obviamente, acompanhando muito de perto o desenrolar dos acontecimentos. Eu tenho mantido contato com uma série de interlocutores. Conversei ontem com o secretário-geral da Liga Árabe, o embaixador Nabil El Arabi, que até pouco tempo atrás era chanceler do Egito, aqui um velho conhecido nosso também, que ele foi embaixador junto à ONU. E ele, a avaliação dele é que, de fato, essa semana, a situação deve, digamos assim, se encaminhar para um desenlace. Ele ainda foi um pouco cauteloso, quando eu conversei com ele ontem, dizendo que era uma avaliação que ainda era sujeita a, digamos, acompanhamento dos acontecimentos no terreno, dia a dia, passo a passo. Existe a possibilidade da Liga Árabe se reunir ainda esta semana para decidir como é que ela se pronunciará sobre uma nova situação sobre o terreno, digamos assim. Também conversei com a África do Sul, que desempenha um papel importante, porque o presidente Zuma, como vocês sabem, é quem tem atuado como porta-voz de um grupo de alto nível da União Africana, um grupo de contato de alto nível para a Líbia, que inclui, além de África do Sul, a Mauritânia, o Mali, o Uganda e a República do Congo. E deverá acontecer ainda esta semana, em Addis Abeba, na sede da União Africana, uma reunião entre os chefes de governo e de Estado desses países do grupo de contato de alto nível. Na avaliação, por exemplo, da minha colega sul-africana, chanceler Maiti Machabani, ela considera que é muito importante que exista um governo de União Nacional, porque o TNC representa, até certo ponto, uma região da Líbia. Então, seria fundamental, aos olhos desse grupo de contato da União Africana, se estabelecesse um governo de União Nacional, que tivesse controle sobre todo o território, legitimidade aos olhos da população líbia, evidentemente, e representasse uma transição para uma situação mais democrática, porque, como vocês sabem, a Líbia é um país muito frágil em termos de instituições, sem uma constituição propriamente dita, e que tem um longo percurso a percorrer em termos de, digamos, progresso institucional, democratização, etc. O Brasil, assim como o resto da comunidade internacional, está acompanhando de perto e, como membro do Conselho de Segurança também, em contato com os outros membros do Conselho de Segurança, examinando quais serão as medidas necessárias. Nós, uma preocupação é uma estabilização pós mudança de governo, se ela vier a ocorrer, realmente, esta semana, para que o nível de violência diminua e que cesse a violência, e para que a Líbia possa se dedicar à reconciliação nacional, a um cronograma de transição política, que leve a um país mais democrático. E a posição em relação à saída de cadáver? O Brasil não se reconhece, o governo pode se reconhecer. Deixa eu esclarecer um pouquinho aqui, porque eu acho que, às vezes, é um pouco, digamos, a imprensa, às vezes, não ajuda a refletir da forma mais clara possível. As Nações Unidas já se manifestaram de forma inequívoca e consensual, tanto no Conselho de Direitos Humanos, como no Conselho de Segurança, na Resolução de 1970, contrária à atitude do Gaddafi na sua resposta às manifestações do povo líbio, por maior liberdade, por maior democracia. De modo que o Brasil subscreveu uma resolução consensual, que, em 1970, estabeleceu sanções contra o líder Gaddafi, inclusive submeteu à Corte Penal Internacional a questão da resposta violenta do seu regime contra os manifestantes. De modo que o que o Brasil quer, o Brasil apoia as aspirações do povo líbio por liberdade, por democracia, por melhores oportunidades também e por progresso institucional de uma forma geral. O Brasil reconhece Estados, não reconhece governos, de modo que não se trata de adotar alguma manifestação a respeito deste ou daquele governo neste momento. A situação se apresentará às Nações Unidas por ocasião da próxima Assembleia Geral da ONU, quando o Comitê de Credenciais terá que examinar quem é o governo legítimo da Líbia e aí será tomada uma decisão que será acatada pelo conjunto da comunidade internacional. Onde o Brasil pode ter tido uma posição diferenciada, juntamente com a Índia, África do Sul, Rússia, China e Alemanha, foi com respeito à utilização da força para a proteção dos civis, porque havia a suspeita, o temor, de que esta autorização pudesse ser desvirtuada como um pretexto para uma tomada de posição numa guerra acidez e que compete essencialmente aos líbios de determinar o seu futuro. E, de fato, algumas das nossas apreensões se verificaram na prática. Hoje mesmo eu estive aqui conosco o chanceler do Benin, em uma reunião hoje pela manhã, em que ele refletiu um desconforto grande dos africanos diante dessa militarização, digamos, do apoio à democracia. Eu acho que é um elo muito problemático você associar a promoção de democracia, de direitos humanos a iniciativas militares. Nós vimos quantas mortes isso provocou no Iraque, por exemplo, quantos inocentes civis pereceram naquele contexto. Hoje em dia também no Afeganistão continua aumentando o número de mortes civis e isso é uma preocupação muito grande que o Brasil tem. O Brasil, assim como outros atores, com presença na Líbia, e vocês sabem que várias companhias importantes tinham presença, que foi montada toda uma operação para que pudessem deixar o país, aqueles que se desejassem. Aliás, é uma operação muito bem sucedida, com o apoio do nosso embaixador em trípode, Jorge Ney, que teve uma atuação exemplar. Isso aí não sou eu que digo, são os próprios representantes da Queiroz Galvão, da Odebrecht, da Petrobras e de outros. Temos mantido contatos também com representantes dos rebeldes em Benghazi. Eu até já afirmei isso em uma entrevista, acho que foi uma obra, que o nosso embaixador no Cairo esteve em Benghazi e se reuniu com representantes dos rebeldes. E a mensagem que nos foi transmitida é de que há grande apreço pela contribuição que o Brasil tem dado ao desenvolvimento da Líbia. A Queiroz Galvão em Benghazi está envolvida em projetos de saneamento urbano. A Odebrecht, em Trípoli, tinha como projeto principal a ampliação do aeroporto de Trípoli e que os contratos serão honrados. Essa é a nossa preocupação principal e não temos por que duvidar dessa palavra. A opinião dos árabes e dos africanos vai dar mais ou menos uma diretriz para o Brasil? Não é necessário nenhuma diretriz, afora as resoluções do Conselho de Segurança já adotadas e da decisão do Comitê de Credenciais da Assembleia Geral, que deliberará sobre quem é o representante legítimo da Líbia para sentar-se na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, a atitude da Liga Árabe, possivelmente esta semana, da União Africana, serão elementos importantes nesse processo. Mas acho que aqui cabe, sobretudo, acompanhar de perto para ver como é que se desenrola esses acontecimentos. Obviamente que o nosso apoio ao povo líbio, às suas aspirações, por democracia, dentro do mínimo possível de violência. Já houve derramamento de sangue numa escala absolutamente ordenável, inaceitável e desnecessária também. De modo que o que desejamos é um futuro de paz, reconciliação, progresso para a Líbia e normalização também das relações da Líbia com a comunidade internacional para que possam ser retomados projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional. Muito obrigado a você. Obrigada.